Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um recado muito, mas muito importante mesmo que vocês ouçam, beleza? Infelizmente, tem gente se passando por mim em outras redes sociais. Eu sempre falo que o meu Facebook é JazzGhostOficial, meu Twitter é JazzGhost1, enfim. Mesmo assim, eles estão dando um jeito de se passar por mim. Tem páginas no Facebook que é JazzGhostOficial também. Estão chegando ao ponto, na maldade, galera, na terrível maldade de estarem criando eventos, os encontros com os inscritos que é falso, que não existe, galera. Então, não é uma pessoa que é fã do canal, é uma pessoa que quer me prejudicar, porque aí a pessoa vai lá achando que é um encontro de inscritos de verdade, mas foi tudo feito por uma página falsa, por uma pessoa que não sou eu. Então, fiquem de olho. A parada é o seguinte, todas as redes sociais, as únicas redes sociais que eu tenho, estão na descrição desse vídeo. Eu só tenho um Facebook, um Instagram e um Twitter, e eles estão aí na descrição de todos os meus vídeos meus. Se não for as redes sociais que estão na descrição, não é verdadeira, é falso, ok? E vocês também podem conferir pelos números. As minhas páginas do Facebook, do Twitter e do Instagram são seguidas por várias pessoas. Todas elas têm mais de 100 mil seguidores. Então, se você ver uma página do Facebook que é JazzGhost, que tenta se passar por mim, que não seja uma página que seja fã, está tentando passar por mim mesmo, é só você ver pelo número de seguidores. A minha é a maior de todas, é mais de 100 mil pessoas seguindo. E é claro, como eu disse também, eu só tenho as redes sociais que estão na descrição do vídeo e também no bannerzinho na página do canal, tá? Você vai aí na página JazzGhost do YouTube, ele vai ter umas redes sociais no bannerzinho. São apenas essas, galera. São um Facebook só, uma fanpage só no Facebook, um Twitter só e um Instagram só. Todo o resto é fake, ok? Então, fiquem de olho para vocês não serem enganados por gente maldosa tentando se passar por mim, beleza? Por favor, Reveste, está na hora de se ir embora. Hã? Sem chance, seu idiota. É... Provavelmente o Rei Esqueleto ainda tem alguns capangas que estão vivos. Se eu voltar para lá, eu sou um homem morto. Provavelmente o Rei Esqueleto ainda tem alguns capangas que estão vivos. Bom dia, amigas, meu amigão. Você dormiu bem, cara? Eu tive uma ótima noite de sono. Deixa eu pular aqui, cara. O sol já raiou. Que maravilha. E vamos ver se tem alguma coisa aqui no nosso carteiro, se a gente recebeu alguma coisa. Opa! Temos aqui uma carta. Vamos lá. Quem será que me mandou uma carta, mano? Vamos ver. Eu levei seu irmãozinho Reveste, Jess, para dar uma pequena volta. Não, não. Pera. Quê? Pera. Deixa eu ver. Deixa eu ver de novo. Não está certo. Eu levei seu irmãozinho Reveste, Jess, para dar uma pequena volta. Se quiser encontrá-lo vivo, é melhor você me encontrar no mundo reverso. O tempo está correndo. Assinado, leak. Leak? Quem que é leak? Mano, mano. Esse leak não está com uma carta muito amigável, não. Será que ele sequestrou o Reveste, Jess? Não, não, não. Conhecendo o Reveste, ele deve estar só me trolando. Ele provavelmente escreveu essa carta. Colocou lá na minha caixa postal durante a noite, só para poder me trolar. Muito engraçadinho, Reveste. Agora você vai se ver comigo, meu queridão. Reveste, não tem graça nenhuma. Reveste. Ah, meu Deus. Cadê o Reveste, Jess? Reveste, Jess está aqui. Está atrás desse caixão. Deixa eu tirar o shaders, galera, para ficar mais fácil. Está atrás desse caixão, não. Ah, ele deve estar aqui em cima na torre. Reveste. Também não está aqui. Reveste. Ah, minha nossa senhora. Ele não está aqui, galera. Então, galera, ele nunca ia sair de casa. Ainda mais de dia. Ele odeia o sol, cara. Ah, minha nossa senhora, minha nossa senhora, minha nossa senhora. Não me disse que esse tal de líquido realmente sequestrou o Reveste, Jess? Ah, não acredito nada, mano. O Reveste, Jess, só me bota em crenca, galera. Lá vou eu ter que tentar ajudar ele. Tá, então tá. Calma, 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 calma. Vamos ver a carta. Vamos ver a carta, pessoal. Ele falou que para a gente encontrar o Reveste, Jess, que pelo visto ele está em apuros por causa desse líquido que quer matar ele. A gente tem que ir para o mundo reverso. Para ir para o mundo reverso, tem que me lembrar. Eu fiz um portal uma vez com o Reveste, Jess. Eu preciso de flores, água. Já sei, já sei, já sei. Lembrei, lembrei, lembrei. Tá, ok. Situações extremas pedem medidas extremas. Eu nem me lembro a última vez que eu usei esse set de armadura aqui, mas está na hora de usar de novo. Sainha de Jess Ghost Fadinha. Eu vou te deixar aqui por enquanto, porque agora eu vou ter que ficar cabuloso, galera. Eu vou ter que virar pró no Minecraft para poder ajudar o meu irmão, porque esse link provavelmente não está de brincadeira. Ok. Agora nós vamos precisar de balde de água e nós vamos precisar de flores. Ah, cara, essas flores aqui não vão bastar. Ok, não tem problema, não tem problema. Vamos vir aqui. Vamos pegar um balde de água. Vamos pegar água aqui. Dois baldes de água para a gente poder fazer um quadrado. Um, dois. Beleza. Agora a gente vai pegar aqui terra. Beleza, beleza, beleza. Rápido. Ok. Feito isso, é só a gente vir aqui e colocar um, dois, três, quatro. Ok, preciso de mais uma terra. Ótimo. Agora a gente vem. Peraí, mais umazinha, mais umazinha. Perfeito. Aí agora a gente põe água aqui. Põe água aqui até se estabilizar. Beleza. Agora nós vamos pegar flores. Flores, 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 flores. Muitas flores. A gente precisa de bastante flores, galera. Pega todas elas, pega todas elas. Pega todas, todas. Ótimo, 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 ótimo. Agora a gente vem e vai colocar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Em todos os pontos. E assim, a gente faz o portal para o mundo reverso. Mas antes, a gente precisa de um último detalhezinho. Ah, essas viagens para o mundo reverso saem caras. Vou ter que tacar esse diamantezinho aqui. E pronto. Ok. Agora a gente pode ir para o mundo reverso. Enfrentar esse tal de... Como é que é o nome dele? Link. Isso. Ah, enfim. Vai. Ok. Vim parar o mundo reverso. Está tudo bem. Ok. Mas para onde é que eu vou agora? Onde é que está esse tal de link? Eu achei que ele ia estar aqui me esperando. No portal pronto. Para me matar, sei lá, o que ele quer. Espera. Tem um baú aqui. Eita. Tem mais uma carta, galera. Ele me deixou mais uma carta. Vamos ver o que está falando. Ótimo, garoto. Vejo que chegou são e salvo no mundo reverso. Agora venha me encontrar. Eu estou naquele lugar. Aquele mesmo. Onde você matou o meu mestre. Venha ou seu irmão vai sofrer as consequências. Assinado. Link. Ah, minha nossa senhora. Aquele mesmo lugar, galera. Faz todo sentido agora. Não sei se vocês se lembram, pessoal. Mas um tempo atrás, a gente ajudou o Reverso de S. Vindo aqui para o mundo reverso. E matando o rei desse mundo que estava controlando ele. Eu me lembro que o Reverso me falou uma vez que ele não podia voltar para cá. São os capangas desse mestre dele. Iam vir atrás dele. E esse link, provavelmente, é um dos capangas do rei esqueleto que a gente matou. Então, só pode significar uma coisa, galera. Ele deve estar me esperando naquela torre. Mano, ele deve estar naquela torre, galera. Onde a gente matou o rei esqueleto. Ah, mano. Que problema. Que problema. Quem diria que realmente um dos capangas desse bicho que a gente matou faz um tempão. E eu voltar e tentar se vingar da gente por ter matado esse rei esqueleto. Ah, galera. A gente está ferrado. Ok, ok. Eu estou de volta no castelo do rei esqueleto. Vamos lá, galera. Vamos colocar aqui a espada em mãos. E seja o que Deus quiser. Vamos entrar aqui. Vamos embora, mano. Não deve ter nenhum monstro por aqui. Se tudo é certo, eu matei todos. Ah, eles voltaram. Ah, droga, 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 droga. Sobe. Deixa eles caírem. Deixa eles caírem. Meu Deus. Tem spawn por aqui, mano. Ah, tem spawn de esqueleto. Calma. Tenho tocha. Eu tenho tocha. Vamos iluminar o ambiente. Vamos iluminar. Cara, como é que eles voltaram? Se bem que deve ser obra desse tal de leak. Ele deve ter colocado spawns de novo aqui pelo castelo. Ah, esse cara está me dando trabalho. O Reverse Jessa me dá um trabalho. Está tudo me dando trabalho. Tá, ok. Ah, meu Deus. Ele está subindo de novo. Tem mais esqueleto. Tá, calma. Cuidado para não pisar nos degraus quebrados. Não, Jessa. Era isso que eu estava tentando evitar. Droga, droga, droga. Tá, sai. Beleza, comba. Ok. Vamos parar aqui para comer uma carne que eu pisei. Ah, maldito. Sai, sai. Sai, sai. Você não é bem-vindo. Ok. De novo, Jessa. Cuidado. Eita, mais zumbis. Calma. Droga, esse lugar está infestado de monstros. De novo, galera. Tudo por causa desse leak. Bobão. Tá. Vamos subir. Na diagonal agora, que foi onde eu caí. Beleza. Beleza. Sobe, 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 sobe. Ok, galera. A gente chegou e... Meu Deus. Espera, tem alguém matando. Meu Deus, tem um livro aqui. Ah. Espera, cuidado. Cuidado. Volta, volta, volta. Droga, eu estou sem arco e flecha. Mata, mata, mata. Beleza, beleza, beleza. Pessoal, com muito cuidado. Vamos olhar ali, olha. Quem é aquele? Tá. É o tal de leak. E tem esqueleto do outro lado, mano. Tem esqueleto do outro lado. Sai, 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 sai. Ok. Meu Deus, o Reveste Jessa ali desmaiado no chão. E esse cara é o leak? Sério? Um cara com a máscara? E aquele ali é o leak? Você tá de brincadeira comigo. Ok, eu joguei esses itens que eu não vou precisar fora. E agora entre eu e ele. Ô, Bobão Mascarado. Cheguei. Quem que você pensa que é? Pra bater no meu irmão. Só eu posso bater no meu... Quer dizer, você não pode bater no Reveste Jessa assim? Quem é você? Por que você sequestrou o Reveste Jessa? E por que você queria que eu viesse pro mundo reverso? Então você é o insolente Jessa Ghost que matou o meu mestre, o Rei Esqueleto? Pois agora eu me vingarei de você. Você e seu irmãozinho serão mortos pela minha espada e assim eu terei minha vingança. Prepare-se pra morrer. Ah, então tá tudo explicado, pessoal. Era isso mesmo. Ele era um dos capangas do Rei Esqueleto que o Reveste Jessa tinha mencionado. E agora ele quer se vingar porque eu matei o chefe dele. E o chefe fazia mal pra esse mundo. Ah, droga. Lá vem mais batalha. Ah, meu Deus. O Link sacou a arma, galera. Ele tem 300 de vida. Ô, Reveste Jessa. Que ótima hora você poder levantar e me ajudar, hein, amigão? Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, 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 ai. Vai, vai. Bate, 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 bate. Bate, bate nele. Droga, eu tô começando a ficar com fome. Ai, vai, vai, vai. Coma, 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 coma. Vai, 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 vai. Eu vou te matar também, Link. Você mexeu com a família errada. A família é gosta. A família é louca, parceiro. A gente é doido. Preciso comer a carne, rápido. Vai querer me bater, vai querer me bater. Ele tá me seguindo muito. Isso aí, Link. Fica aí, fica aí. Ah, droga, lá vem ele. Sai, 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 sai. Ai. Acorda, Reveste. Me ajuda aqui, mano. Vai, 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 vai. Me falta menos de 100. Vai, 100 de vida, 92. Olha pra minha vida. Calma, recupera a vida, recupera a vida. Calma, ele tá preso ali, ó. Olha, ele tá ali, ó. Ah, ele tá tentando me pegar por aqui por cima. Ele é muito burro. Haha, esse Link é um bobalhão. Isso, fica aí em cima mesmo. Enquanto isso, eu recupero a minha vida. Pera aí, achei que ele tá recuperando a vida dele também, galera. Isso não é bom aí. Ah, eu não vi ele chegar. Vai, coma, coma. Prende ele na parede. Vem, vem, vem. Vinte de vida. Esse é o seu fim, Link. Você não devia ter mexido com a família Ghost. Meu Deus. Eu matei ele, galera. Eu matei ele. Ô, Reverse. Pode querer acordar agora. Ahn? O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que você foi... Ah, não. Mais cinco minutinhos só. Esse sono tá tão gostoso. O quê? O quê? Reverse. Você é sequestrado. Eu enfrento uma batalha louca contra um monstro que quer me matar. E você quer cair dormindo. Tudo por sua causa. Você vai ficar dormindo agora. Ah, eu vou dar uma cochilada. Já, já eu acordo, mãezinha. Amanhã, eu não acredito nisso. Eu viajei aqui pro mundo reverso pra poder salvar a pele dele. E agora ele quer ficar numa soneca. Galera, eu mereço o irmão que eu tenho, viu? E nós estamos de volta no Tempo dos Inscritos para revelarmos os oito novos participantes aqui do nosso templo. E eles são, galera, vamos conferir o nome deles. É o Fabrício Novaes, Fernanda Quintana, Flávio Souza, Ítalo Cairon, Larissa Carril, Letícia Guiar, Tainá Ribeiro e Vilma Vitória. Galera, se vocês querem ter a chance de ter o nome bacanudo de vocês aqui junto com essa galera, é muito fácil, é muito simples. Basta vocês curtirem a fanpage do canal no Facebook, que é JazzGhost Oficial. Eu vou postar esse episódio lá na fanpage do canal. E aí, você simplesmente clica no botão de compartilhar. Curtiu a fanpage, compartilhou o vídeo, já está automaticamente concorrendo a ter o seu nome aqui no mundo de Jazz, beleza? Então é isso, galera, eu fico por aqui no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais que eu tenho também, que é o Instagram e o Twitter. Os dois links vão estar na descrição desse vídeo. E você que não é inscrito aqui, cara, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Tem muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima. Falou-se e fui. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho